Aquele abraço amigo de esporte chegando com mais um Abrindo Jogo, seu espaço da informação e da opinião para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga para falar das coisas do nosso esporte e as coisas andam muito bem para o voleibol e para o ciclismo. Obrigado, a gente vai falar sobre a terceira etapa do GENG, maravilhoso, olha só, GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, etapa estadual, Jogos Escolares de Minas. Essa galera esteve aqui há pouco tempo atrás se preparando para essa etapa em Uberaba e os resultados foram ótimos, diga-se de passagem, nem meu amigo Gilson Bispo, tudo bem? Tudo certinho, GENG. Beleza, ainda cansada da viagem, sono, maravilha. E Leandro, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Cansado também? Ou veio dormir em viagem toda? Também, mas nunca é confortável, né? Melhor a cama da gente. Melhor a cama da gente, né? Com certeza. Agora, parece que para a cara dos meninos aí está tudo tranquilo, né? A galerinha aí, vamos lá. Apresentando um por um, na ponta aí. Gustavo. Gustavo. Renan. Não entendi? Renan. Ah, o Renan. Vitor. Vitor. Sérgio. Sérgio. Neto. Neto. Ilher. E? Igor. Igor. Aquele dia tinha mais, né? Tinha mais menino aqui, né? Esse aqui estava lotado de garoto. Hoje tem menos um pouco, mas a galera está representando bem aí. O terceiro lugar, não é isso, gente? Terceiro lugar lá em Uberaba. Como é que foi essa saga? Primeiro a viagem, né? Ida e volta. Longe pra caramba, né? E depois os adversários, né, Gilson? É, não foi fácil não, viu, Rogério? Porque primeiro a gente sabia que a gente poderia buscar um pódio e a gente só ia ter certeza quando chegasse lá, quando a gente realmente vence as equipes jogando. E quando nós sentimos que a gente tinha condições, aí você se prepara melhor. Levamos uma equipe técnica muito boa, o Leandro foi nos acompanhando. Levemos dois meninos pra fazer filmagem estatística, onde a gente trabalha nessa ali. O voleibol trabalha muito com estatística. Onde a gente faz a filmagem e joga em função daquele adversário do próximo dia. E isso pra gente foi muito bom, porque a gente viu o time de Uberaba jogar contra o Três Corações, que seria o adversário do segundo jogo. E aí é onde nós nos traçamos estrategicamente com todo o grupo e conseguimos fazer uma vitória de 2x0 em cima de Uberaba. Também fizemos a mesma filmagem com Três Corações e aí conseguimos também. Um pouco mais difícil, porque eu tive Três Corações, tecnicamente era bem melhor que Uberaba, né? Agora, Leandro, além da viagem, que é cansativa, a gente sabe disso, a sua função na prefeitura é uma função mais dentro, aquela coisa toda, organizando. Como é que foi a beira da quadra agora, cara? Como é que foi essa experiência aí de beira de quadra, essa experiência de controlar essa galerinha que a gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo com essa carinha de anjo aí, mas meu Deus, né? Como é que é isso? São duas situações bem diferentes, mas a beira da quadra é muito mais emocionante, né? Sem dúvida. A gente ficar lá só no escritório, só preparando a papelada, preparando as inscrições dos meninos é um pouco mais tranquilo. Na beira da quadra o bicho pega, mas eles deram conta do recado e trouxeram um resultado histórico aí pra nossa cidade em esporte coletivo. Ô, Sérgio, qual foi o jogo mais difícil lá, cara? Na sua opinião? Na minha opinião foi o... Matheus Leme, eu acho, na semi. Matheus Leme, na semi? É, concorda com ele, Renan? Sim. Foi o jogo mais complicado? Foi, porque o time de Matheus Leme tem uma estatura maior que o nosso time e tecnicamente alguns são melhores, entendeu? E o jogo apertou, o jogo foi difícil. Esse tipo de confronto, né? Às vezes você vai aguardando um outro jogo mais complicado e exatamente acontece o contrário. Aquele jogo que você talvez esperava que não fosse tão complicado, ele se torna complicado. Como é que faz pra deixar essa galerinha acesa aí? Ó, Rogério, vou discordar do Renan e vou discordar do Sérgio. É. É, porque Matheus Leme a gente já sabia que a gente não teria qualidade técnica pra partir, pra ganhar deles. Isso aí era notório, todo mundo via. O jogo mais difícil pra gente foi disputa de terceiro e quarto lugar. É uma equipe que nós já tínhamos batido. Que foi contra? Da casa. O Berava. Que é o Berava. Sabíamos que eles viriam no outro jogo com mais vontade, porque já tinha perdido o primeiro jogo, já tinha perco, né? E aí, nesse jogo, foi um sapeca iaiai, né? Porque aí o Renan já não foi o mesmo jogador do jogo anterior, os outros já não jogaram. E aí você vê, pra você ter ideia, o primeiro set foi 31-29. Aí você fala, então o jogo foi um jogão, não, uma qualidade técnica baixíssima. Foi abaixo. É, olhando o placar, imagina se um equilíbrio enorme e tal. O índice de erro tecnicamente é altíssimo, né? E faltou o voleibol, faltou assumir mais. Por quê? Porque eles queriam a medalha. O time de Uberaba também queria. Então você joga com a equipe que você já bateu no primeiro jogo, que batemos bem. Nós ganhamos de Uberaba no primeiro jogo bem. 25-20, 25-18. Então assim, nós colocamos em posição em cima deles, fechamos o jogo. Agora, já na disputa de terceiro e quarto, havia o peso dessa medalha. Né? Era uma colocação importante pro município. Mas esse peso também não é em cima deles, que jogando em casa já havia sido, pô, já perdem pra esses caras, agora de novo. Esse peso na cabeça dos garotos de Uberaba também não fizeram diferença. Gerou, gerou, gerou muito erro técnico. Tanto pra eles quanto pra nós, né? É tanto que o jogo acabou numa definição da arbitragem, não foi uma definição técnica do atleta, porque tava 30, 29, 29, não, 29, foi 31-29, né? O jogo. Então, tava 29-29. O Igor foi pro saque, sacou uns 10 centímetros pra dentro, ponto, 30. Aí o técnico pediu fora e partiu pra cima do árbitro de baixo, cobrando. E quando eu vi aquilo, aí a árbitra, na mesma hora, advertiu ele com o amarelo. E ele insistiu naquela cobrança. Eu chamei o Renan, que era o meu capitão, e falei, ó, tu volta lá e já avisa que ele continuou xingando o árbitro de baixo. E falei pro Leandro assim, vai acabar o jogo no vermelho. E ri pro Leandro, porque isso ia acontecer. O cara perdeu a razão e continuou. O Renan foi lá, falou, fez a fala dele e voltou. Quando voltou, ele continuou falando. O atacante capitão dele, o árbitro autorizou que o Igor sacasse. Mas antes do Igor sacar, ele sentou em quadra e falou assim, pode sacar. Que capita fez. Deu o vermelho e acabou o jogo. Eu falei, te avisei. Agora, Leandro, a gente falou aqui de controlar essa galerinha aí, né? Durante o jogo é mais a função do Gilson, né? De organizar, de orientar e tudo mais. Fora do jogo, aquele momento de folga, a galerinha tem quantos anos, gente? 15, 16, 17? Nós já tivemos essa idade também, né? Mamãe que não nos ouça, mas fora de casa, então? Que beleza. Como é que fazia pra controlar essa galerinha aí? Mas os meninos, eles são bem... Eles têm um posicionamento de disciplina muito grande. Eles são focados realmente na competição. A gente não teve muito trabalho pra controlá-los. Eles são bem focados no objetivo deles. Não é à toa que eles conquistaram, né? Vieram pra cá com uma medalha. Sempre tem, né? Cuidar de muitos meninos nessa idade é um pouquinho difícil, mas... É, quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando, né? É verdade? Quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando. Realmente não é fácil, não. Agora, no caso de vocês, tem vários filhos adolescentes, porque quando você sai de casa, o pai confia e a mãe confia exatamente em vocês pra poder dar uma controlada nessa galera aí. E a gente sabe que não é fácil, né? E... É Gustavo, não é isso? Sim. Gustavo, falaram que o jogo mais difícil foi Matheus Leme. O Gilson não concordou. A sua opinião? Ah, cara. É... O time de Uberaba foi... O jogo foi bem pegado mesmo, porque os dois tinham que estar querendo a medalha e foi bem forte mesmo pra concorrer, pra pegar essa medalha aí. Foi o jogo mais complicado, então, na sua opinião? Foi, foi. Agora, é Matheus Leme. Era mais alto o time? É isso, Rogério? A questão física? Matheus Leme é o seguinte, cara. É o sonho nosso futuro pra cada time. O que que é Matheus Leme? Eles têm uma baita estrutura. A equipe que estava em quadra tinha quatro seleção mineira e uma seleção brasileira. Inclusive, ele chegou pra jogar a final. Ele faz parte da seleção brasileira. Ele é o ponteiro principal da seleção brasileira. O menor atacante é do tamanho do Sérgio, que tem 1,90. Que é o levantador. É o anãozinho do time lá, tem 1,90. Por aí você já sentiu a pressão. Então, assim, tecnicamente, foi a equipe vice-campeão ano passado. Mineira. Ganhou o Minas. Tá entendendo? Então, assim, que é o bambambam do estado. Então, é um trabalho muito bom, onde todos os 12 atletas moram em uma república. Não são de Matheus Leme. Tem menino até de Rubinho, lá no Vale de Aquitionha. Então, tem meninos de todos os lugares. É um trabalho muito sério, né? É um trabalho que vem... É o mesmo trabalho que formou o Lucarelli. Só pra gente ter uma ideia de como é o grau de qualidade de trabalho. Então, assim, nós estamos andando... Quando nós fomos jogar contra eles, a gente sabia, assim, o vôleibol é diferente. Por exemplo, vamos falar do ciclismo, igual nós temos essa bênção ali. Tecnicamente, ela é muito boa. Se vai uma menina do estadual competir contra ela, ela pode pôr coração, peito, raça, vontade. Mas ela vai ganhar. Porque ela tá no nível acima. Entendeu, Rogério? Aí, por exemplo, se vai uma menina do mesmo nível dela, tá entendendo? Aí, vai na raça, vai na emoção. Se a menina tem o mesmo nível técnico dela, o mesmo treinamento, por exemplo, essa menina me surpreendeu essa semana. Enquanto eles dormiam no domingo, ela tava pedalando 11 horas com a mãe. Menina, normalmente, é mais focada um pouquinho, né? Ela tava treinando, Rogério. Quando eu vi essa guria, aí o Cleitinho falou, Cleitinho, olha quem tá ali na frente. Aí ele falou assim, aí eu não lembro o nome, é Maria? Ana Laura. Ana Laura. Cleitinho falou assim, vamos parar um pouquinho atrás dela. E tanto o Cleitinho... Eu recebi várias... 11 horas da manhã. Eu recebi várias mensagens de pessoas que estavam lá emocionadas com o desempenho dela. Isso é muito bacana, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Ana Laura. Mas eu só coloquei a Ana Laura no processo pra entender como é a gente jogar com o Matheus Leme. Quando nós jogamos com três corações, uma equipe boa, mas do nível da nossa. Aí, por exemplo, o Renan, nesse jogo, foi o cara que pôs o coração, o peito, a raça, a vontade. Ele surpreendeu todo mundo, não a mim, porque eu sei que ele pode muito mais, né? Tudo depende dele. Ele não jogou sozinho, porque os meninos prepararam pra ele. Mas é tudo nele. Nós temos as filmagens... É, agora, deixa eu fazer uma pergunta pro Renan, então, que eu conheço o pai do Renan há muito tempo, sou amigo do Wagner há bastante tempo, e sei do critério do Wagner, principalmente no que diz respeito a esporte. É um camarada que cobra e cobra muito. Mas não cobra pouco, não. Cobra e cobra muito. Renan, ser filho do Wagner ajuda ou atrapalha, cara? Ajuda demais. Ajuda demais? Ajuda demais? Não vai falar que atrapalha também, né? Não, ele tá assistindo. Não, mas realmente ajuda mesmo, porque até no aquele chamado treino invisível, né? Comer bem, se alimentar, dormir bem. Por parte física, por fora, academia. Isso ajuda demais, dentro de quadro. E a cobrança dele também, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Agora, quem aqui que o pai e a mãe não cobram tanto? Você, por exemplo. Papai cobra muito, mamãe cobra muito, como é que é? Não. Existe por minha conta, né? Porque, tipo assim, o que você quiser jogar, você pode jogar. Mas a responsabilidade é sua, né? Mas eles querem que eu tenha compromisso com a escola. Se eu tenho compromisso com a escola, eu posso jogar o suporte que eu quiser. E já que você gosta de vôleibol, então, o seu compromisso com a escola é levado a sério, né? Se não for... Você aí que tá cheio de graça, você. Eu? Compromisso com a escola, como é que tá? Ah, tá melhorando. Tá melhorando? Compromisso com o vôleibol, vou deixar o Gilson nem responder, você vai responder. O meu compromisso com o vôleibol, tá normal, tipo, de... Normal o quê? O que é normal? É, é faltar, tipo assim, um... Umas duas, três vezes por semana. Umas duas, três vezes por semana, não. Isso é muito. É uma vez no mês, duas vezes no mês. Mas aí eu falo mais ou menos assim, quando o povo esquece que eu tô sem celular, eu mando mensagem no Facebook. Tem que te mandar mensagem pra lembrar do treino ou não? Não, é pra avisar se vai ter ou não, porque tem treino que é, tipo, treino da gente, por exemplo, sexta-feira, é um e meio. Aí por causa do Gabriel Gomes, que ele trabalha, aí o treino é marcado pra mais cedo. Aí eles me avisam nove horas, eu ainda tô dormindo, eu não sabia. Nove horas e ainda tá dormindo. Isso porque ele tá focado. De compromisso dele. Agora, Camilo, o que que tá escondidinho aí? É, eu que eu durmo até mais tarde. Eu esqueci o seu nome, repita. Meu Neto, é... O seu grau de comprometimento com o vôleibol, como é que tá? Cara, eu particularmente acho que... O meu grau de comprometimento com o vôleibol é até... Vamos dizer assim, até ótimo. É até bom, porque é o meu foco, é o que eu busco, é o que eu gosto, então eu me dedico. Bacana. Assim como a escola, eu me dedico muito ao vôlei, então... Eu faço meus sacrifícios pelo vôlei, então por isso eu acho que o meu comprometimento com o vôlei está até... Até bem. É, você falou uma palavra aí agora que é sacrifício. Gente, sem sacrifício, tem jeito não, hein? Sem sacrifício, nada na vida, hein? A gente vai pra um rápido intervalo, o outro bloco vai ser rapidinho, pra gente poder agradecer a essa galera aqui pela medalha. E daqui a pouco a gente vai bater um papo com a nossa campeã ali. Fica ligado aí, já já. Um belo sorriso transforma seu mundo, então cuide dele com carinho. Consultório odontológico, doutor Fernando Pena, especialista em ortodontia, centenas de casos concluídos e pacientes satisfeitos. Pós-graduado em cirurgia oral menor, direcionado em extração de cisos, atendimento personalizado. Excelência em odontologia, Praça Cesar Alvim 317, sala 5, centro, atrás da catedral. Agende sua consulta. Telefone 3321 1328. Doutor Fernando Pena. Porque tratar do seu sorriso com excelência é um prazer. Eu tenho um recado pra você que sofre preconceito, que sofre muito com as manchas que são provocadas pelo vitiligo. A Drogaria Fontes apresenta Bioflovit, forte no combate às manchas do vitiligo. Bioflovit, conheça agora mesmo. Ligue 3321 4000 ou então vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes e conheça Bioflovit. Tem muita gente usando. Ligue já 3321 4000 ou vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes. Bioflovit é forte no combate ao vitiligo. Meu nome é José Carlos, sou metalúrgico, morador de Patinga. Tenho vitiligo. Deu os meus 7 anos, né, que eu descobri quando eu tinha. Só que quando, durante a gravidez da minha esposa, do meu filho mais ébido, né, que tá completando 17 anos, acelerou, aí eu passei vários remédios, né, que foi indicado e não tive, assim, resultado satisfatório. Aí o Bioflovit que eu tô usando agora, Bioflovit, tem 90 dias que eu tô usando. Pode ver, as manchas estão sendo circulando, tá concretizando aqui, tem na mão, pode, podemos ver aqui. Com esse período que nós estamos usando, 90 dias, eu tô bem satisfeito com o resultado. Indico porque agora também já tô passando usando o meu menino, que tem essa mancha da testa dele, por exemplo, já praticamente assumindo. O que que você acha? Eu acho que eu tô bem satisfeito, porque minha mãe já tentou vários tratamentos, passando pomadas, remédios, mais umas pomadas, algum. E nos últimos foi uma lâmpada, mas a gente tinha um bastante recurso, agora a gente já começou a usar Bioflovit, começamos, e eu tô bem satisfeito com esse remédio. Aí nós fazendo esse uso, e vamos daqui uns 90 dias, mais ou menos, a gente vai voltar pra mostrar demais resultados. Tchau, um abraço. Informática, game, celular e manutenção. VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Macião, 412, Centro Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas, telefone 3, 321, 7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em prator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. O que é a cota? Bom, pessoal, deu 100 reais pra cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa! Não, 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 pode deixar. Tem promoção... De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro cego. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção cartão premiado Cicobi Card. A cada 100 reais em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, pra poder bater palma pra essa galera aqui, né, parabéns pra vocês. Porque, realmente, o feito foi maravilhoso. O voleibol em Caratinga. O Leandro, que é um amante do voleibol, entusiasta do voleibol, do esporte em geral, mas ele tem um carinho especial pelo voleibol. Ainda bem. Sabe do que a gente tá falando, Leandro. Durante muito tempo o voleibol esteve em Caratinga meio que dormindo, né, adormecido, né. E agora está de volta e voltou com tudo, né, cara. Publicamente também eu gostaria de agradecer ao Gilson, porque ele é um guerreiro, ele se dedicou durante 5 meses aí pra colocar esses meninos em outro patamar. O patamar que o município... A gente não sonhava tão rapidamente conseguir um feito desse no voleibol, porque é uma modalidade muito competitiva no estado. O voleibol é uma paixão em Minas Gerais todo. Então, sempre o nível técnico do voleibol nas etapas, em todas as etapas dos jogos escolares, é bem acima, é bem alto. E levar o Caratinga já no primeiro ano de trabalho a um pódio de uma etapa estadual não é fácil. Agradecer ao Clayton, porque eu acho que sem ele também ele é o idealizador do projeto. Eu comecei a jogar vôlei por causa do Cleiton e ele, anos depois, retornou a esse processo. Então, a gente tem que agradecer muito a ele. Agradecer à escola Princesa Isabel, né. Os meninos foram representando a escola. Agradecer ao American. Porque agora a gente está aqualhando frutos muito bons, muito bons mesmo, que anos atrás a gente não conseguia deslumbrar isso. Então, a gente está muito satisfeito, muito feliz e eu realmente fico emocionado com o título que os meninos conquistaram para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, é um título, né Gilson? É, eu também quero agradecer, viu. Opa, sessão e agradecimento, vamos lá. Mas especial em você. Opa. É porque você sabe, Rogério, todas as vezes que eu venho aqui eu vou lembrar a mesma coisa. A minha vinda aqui, ela primeiro agradece ao senhor, depois a você e ao Clayton Rocha. Porque você, o agradecimento ao América é primeiro ao Rogério. Porque o Rogério era o diretor de esporte do América. Ele teve essa visão de trazer o voleibol de uma forma diferente, tá entendendo? E resgatar o Leandro da forma que nós estamos resgatando, como nós falamos aqui na última vez. O Leandro é o cara que estava parado com um potencial fantástico e nós torcemos de volta. Então, tudo isso começou aqui. E eu te agradeço por isso, porque não é fácil você colocar o peito. Aí o Cucletinho fala, se der certo, todo mundo vai, você deu errado, foi o Rogério que trouxe. Normalmente é assim, funciona assim. Se der certo, com o América, né, não aqui. Se deu errado, eu sou funcionário do América. Se der errado, a culpa é do Rogério, a culpa é do Cucletinho. Então, como deu certo, eu quero te agradecer. Valeu, obrigado. Porque se não fosse você e o Cucletinho, nós estaríamos aqui. Quero agradecer a diretora da escola, Elane, por ter nos permitido dirigir esse grupo, tá entendendo? Que é o grupo do voleibol do América. Essa semana já temos uma tarefa importante, que já é o Sub-19, o Campeonato do Interior. A gente precisa pontuar bem, né, porque nós estamos em quarto, precisamos estar entre os três primeiros. Bacana. Para poder buscar uma colocação melhor, né, e o processo não para, Rogério, ele continua. Eu quero agradecer o prefeito da cidade, tá entendendo? O doutor Wellington, porque ele custou as despesas do transporte, ele tem ajudado bastante, tá entendendo? Então, assim, são pessoas que não podem ser esquecidas. E o doutor Wellington é um cara que tem colocado a cara à frente, através da divisão de esporte, através do Leandro, da Jureni, que eu também quero agradecer, que acreditou no nosso trabalho. Então, eu estou muito feliz com a cidade de Caratinga e com essas pessoas que se colocaram à frente para nos ajudar, em especial a você, Henrique. Já que você agradeceu, agradecimento também ao Gilson, por um motivo muito simples. Se o voleibol de Caratinga chegou tão rápido aonde chegou, esse cara, porque o conhecimento que ele tem de voleibol não é pouco não, é muito conhecimento para uma pessoa só. E ele é generoso, né, ele ensina. Porque tem gente que tem o conhecimento e quer ficar com o conhecimento só para ele, né. O Gilson não, ele tem muito conhecimento e ele é generoso, ele ensina. Então, o mérito que eu tive, o único mérito que eu tive nesse processo todo, foi de ter a ideia lá atrás e de procurar as pessoas certas. O resto ficou por conta deles, tá bom? Quero agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, tá bom? Meu amigo Leandro, abraço para vocês, sucesso. Que o voleibol nunca mais morra em Caratinga. Palma para vocês, porque vocês merecem, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou continuar o papo falando de campeão, né. É, falando de campeã, de campeã. Grande campeã. E mais feliz ainda, porque eu fiquei sabendo que ele é filho de um amigo de longa data, né. Não tão longo assim, senão a gente acaba entregando a idade, né. Não tão longo assim, um amigo de infância, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí. Um belo sorriso transforma seu mundo. Então, cuide dele com carinho. Consultório Odontológico Dr. Fernando Pena, especialista em ortodontia. Centenas de casos concluídos e pacientes satisfeitos. Pós-graduado em cirurgia oral menor, direcionado em extração de sisos. Atendimento personalizado. Excelência em odontologia. Praça Cesar Alvim, 317, sala 5, centro, atrás da catedral. Agende sua consulta. Telefone 3321-1328. Dr. Fernando Pena. Porque tratar do seu sorriso com excelência é um prazer. Eu tenho um recado pra você que sofre preconceito, que sofre muito com as manchas que são provocadas pelo vitiligo. A Drogaria Fontes apresenta Bioflovit. Forte no combate às manchas do vitiligo. Bioflovit. Conheça agora mesmo. Ligue 3321-4000. Ou então vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes e conheça Bioflovit. Tem muita gente usando. Ligue já. 3321-4000. Ou vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes. Bioflovit é forte no combate ao vitiligo. Meu nome é José Carlos, sou metalúrgico, morador de Patinga. Tenho vitiligo. Deu os meus sete anos, né, que eu descobri quando eu tinha. Só que quando, durante a gravidez da minha esposa, do meu filho mais velho, né, que tá completando, completou 17 anos, acelerou. Aí eu passei vários remédios, né, que foram indicados. E não tive, assim, resultados satisfatórios. Aí o Bioflovit, que eu tô usando agora, Bioflovit, tem 90 dias que eu tô usando. Pode ver as manchas tá sendo circulando. Tá concretizando aqui. Tem na mão. Pode ir. Podemos ver aqui. Com esse período que nós estamos usando, 90 dias, eu tô bem satisfeito com o resultado. Indico, porque agora também já tô passando usando o meu menino, que tem essa mancha da testa dele, por exemplo, já praticamente assumindo. O que você acha? Eu acho que eu tô bem satisfeito, porque minha mãe já tentou vários tratamentos, passando pomadas, remédios, mais umas pomadas, algumas. E nos últimos foi uma lâmpada. Mas a gente tinha bastante recurso. Agora a gente já começou a usar Bioflovit, começamos. E eu tô bem satisfeito com esse remédio. Aí nós fazendo esse uso e vamos daqui a 90 dias, mais ou menos, a gente vai voltar pra mostrar até mais resultados. Tchau. Um abraço. VIP Eletrônicos. Tudo em informática. Manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos, você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos, você tem tudo isso e o menor orçamento. Há garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, game, celular e manutenção. VIP Eletrônicos. Avenida Olegário Macião, 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul. A cor que você quiser. Com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então, vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3, 321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista em frator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Atenção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, caminhão, ônibus, correr a 5S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião. Agora, para poder falar de ciclismo e falar com a família que pedala unida, todo mundo pedalando e eu não sabia que essa linda menina aqui era filha do meu amigo Gustavo e, claro, esposa da Soraya, pai do Gustavinho. Uma família que pedala unida, permanece unida, Gustavo, é isso mesmo? É isso aí. É, família que está sempre no pedal unida, ela permanece unida. Agora, como é que foi esse começo da família, todo mundo pedalando, cara? Porque eu sei que você, há muito tempo, é atleta, né? E, assim, como é que foi essa ida para o ciclismo e levou a família toda? Como é que foi isso? Você lembra desse golinho do seu Otávio, né? Jogador de futsal também, exatamente. Mas o seu Otávio deixava jogar para o meu irmão um bom goleiro, né? Ótimo goleiro, porque eu não jogava nada. Então, eu insisti no futebol, até tentei. Até tentou. Mas, quando eu vi que não era muito, assim, não conseguia jogar no seu nível, por exemplo... Eu era mais ou menos. Aí, eu fui para a bicicleta, desde 13 anos que a gente vem... E o namoro começou como? Começou no curso de educação física aqui no NEC. Soraya veio de Carlos Chávez para estudar aqui. E a gente se conheceu na faculdade e começamos a namorar. Aí, formou essa família maravilhosa. É, o Gustavinho já existia. Pois é. E agora, o Gustavinho, cara, é... Fiquei sabendo também que você é campeão, pô, já competiu pra caramba. Me conta isso aí, porque como que eu não estou sabendo disso? Me explica aí. Já participei de várias competições, desde... Comecei a brincar em algumas, assim, em 2012, assim. Aí, fui levar mais a sério no final do ano de 2015, que eu comecei a participar do campeonato brasileiro, Copa Internacional, Mineiro. E, nisso, fui tendo os resultados gradativos até conseguir. Já fui campeão mineiro nos Jogos Escolares no Geng. Já fui campeão mineiro dois anos, 2015. Bacana. Não, 2014, 2015. Aí, fui pro Brasileiro. Já fui campeão mineiro de mountain bike no ano de 2015. E tá acontecendo os resultados melhores. Bacana, né, cara? Porque, assim, tem alguns esportes em Caratinga que a gente sabe que tem muita gente boa que pratica. Com seriedade, com competência, né? E a gente só fica sabendo quando a gente tem a ciência de um resultado como o da gatinha aqui, da Ana Laura. E, até então, as pessoas acham que é só uma brincadeira. Não é isso, Soraya? Muita gente deve te ver pedalando e tal. E não sabe que você também é uma baita atleta, né? É. Aí, a gente tem que pegar a família toda, né? E juntar, né? Atleta, mãe, psicóloga, aí vai médica, vai de tudo. É tudo junto, tudo misturado. Tem que ser. Agora, eu deixei você por último. Porque, não só eu, mas acho que tem muita gente impressionada, não só com os resultados que você tem conseguido, mas, principalmente, com a dedicação que você tem ao esporte. Isso vem de quem? É uma cobrança do papai e da mamãe? Ou é algo seu mesmo? Como é que é isso? Não é uma cobrança. Porque eu gosto mesmo, mas... Eu comecei vendo os meus pais andarem. E eu gostei. E estou até hoje andando. Gosto muito. Qual a sua idade? Treze anos. Treze anos. Foi ontem que você começou a andar, então, né? Não? Tem quanto tempo já que você anda? Ah, desde os... Acho que... Brincando desde os seis. Ah, essa menina nunca andou de rodinha na bicicleta, por exemplo. Duvida. Já nasceu, já pedalando. Estou errado, Gustavo? Com três anos ela tirou rodinha. Com três anos ela tirou rodinha? É mesmo? Com três anos ela tirou rodinha? Foi dois ou três, né? E atirou e ela mesmo pegou a... Tem menino com dois anos que não anda nem a pé ainda. Menino com dois anos tirou rodinha. É brincadeira, né? É precoce, né? Essa aí sempre foi. É precoce, né? Agora, todo pai é meio babão. Eu sou pai, eu sei. Todo pai, quando o filho faz alguma coisa diferente, né? A coisa boa, diferente, é babão e tal. No seu caso, você baba em dupla, né, cara? Você baba, você, esposa, baba todo mundo junto, né? Como é que é isso? É muito legal, né? É legal a gente ver os resultados do Gustavinho, que, né, tá sobressaindo cada vez melhor e ver a Ana Laura, né, conseguindo muitas coisas, muitos benefícios e resultados que até mesmo a gente, eu, que desde os 13 anos pedalo, a gente sempre quis e é difícil conseguir. É difícil estar nesse meio, na Copa Internacional, esse time que depois a gente vai falar que ela conseguiu entrar, que é um time raíza, né? Que é a atleta que representa o Brasil nas Olimpíadas. Eles viram Ana Laura andando na Copa Internacional o ano passado e gostaram do empenho e eles procuraram ela no Facebook e chamaram ela. Então, assim, hoje ela ganhou uma bicicleta, uma de asfalto, uma de chão, ela tem o equipamento todo, a suplementação, ela tem um técnico, um professor que faz a panela dela, que é da Espanha. O acompanhamento é profissional, né? Ela tem, ela tem um acompanhamento todo. Agora, eu tô falando de ser baba em dupla, mas na verdade em trio, né? Porque, na verdade, a gente pôs também atleta e os resultados dela não são diferentes, não, né? Não é isso, Araia? É isso aí. Você já competiu onde? E tá competindo atualmente? A gente compete no estado da Bahia, Minas e Espírito Santo. São os três estados que a gente mais compete. Mais frequente. O Ana Laura e o Gustavo, em que saíram já desses três, né? Que foram representar Minas, né? No Campeonato Nacional. Então, eles saíram desses três estados. Mas, na região aqui, eu sou uma das mais favoritas, as principais corridas aqui. Agora, como é que faz pra conciliar isso tudo com o papel de mãe, esposa, casa? Como é que faz pra conciliar isso tudo aí? É uma super... é a Mulher Maravilha? Como é que é? Nada, tem que se virar nos trinta, né? Tem que se virar nos trinta, né? Colocar os horários, né? Pra tudo. E tudo na correria. Ó, vão pra academia, depois treinar, vai pra escola, arruma casa e vai assim. Agora, eu fico muito feliz quando recebo aqui pessoas que não só são do futebol. A gente recebe muita gente do futebol, é claro. Mas, outras modalidades que, às vezes, a gente passa por atletas na rua e não sabem do tamanho da importância, do tamanho da grandeza que eles representam. Com certeza, Augustavinho, tem muita gente que tá te vendo agora que não sabia que você é esse atleta campeão todo, cara. Né? A que se deve isso? É a falta de espaço, de divulgação? O que você acha que se deve a isso? Às vezes, você não tem um apoio de alguém pra te incentivar no esporte, só da família mesmo. Às vezes, falta uma empresa pra incentivar a gente, entendeu? Falta um apoio maior pra poder divulgar nosso trabalho, nosso treinamento, nossa participação nas competições nacionais. E é sempre muito bacana, né, Ana Laura, porque quando você foi campeã lá em Uberaba, a quase mil quilômetros de Caratinga, era a Ana Laura representando Caratinga, né? Como é que é a Ana Laura na escola, com os professores, com os colegas? É tranquila? É de boa, como vocês falam? Ou a Ana Laura, pô, sou campeã, vou dar moral pra todo mundo, não sou mestreira? Como é que é a Ana Laura? Não, eu sou tranquila, os professores hoje mesmo me dão os parabéns, os alunos também, mas eu sou normal. Normal? Não, normal sim, não é. O menino que tira rodinha da habilidade, você quer ir com 3 anos, normal não é. Você tá de boa, mas normal não pode ser. Agora, me explica aqui, as notas na escola, porque você treina bastante, né? Estão boas. Estão boas? Estão boas, mamãe. Estão boas, as notas, mamãe? É, raro. Pra mãe nunca tá muito boa. Não, nunca. Mas eu tenho que dedicar mais, precisa mais. Mas a rotina de treino, de viagem, né? Às vezes tem que pedir socorro lá, né? A direção, ó, nós vamos faltar na segunda. Em qual escola você estuda? Princesa Isabel. É, Princesa Isabel, exatamente. E eles entendem isso. Sim. O pessoal da escola entende. Porque na verdade, quando, pô, é a Ana Laura de Caratinga da escola, é a Princesa Isabel. Então, eu acho que não tem como muito, acho que, né? Tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível, né? É, acho que tem que dar uma colaborada, né? Não precisa deixar, é colar na prova, não sei não. Não precisa disso tudo. Mas, é realmente, né? É ser flexível. O Gustavo, você falou que eles viajam muito, cara. E como é que fica essa rotina de viagem? Porque você trabalha, né? Você tem que dar conta da família toda. E como é que fica essa rotina? Ô, Rogério, a gente tenta ao máximo, é, tentar conciliar tudo, né? Tudo junto. Mas, realmente, a gente viaja muito. A gente tem competição que a gente consegue sair daqui no sábado pra competir domingo. A gente tá indo pra Copa Internacional agora, final de agosto, que a gente vai ter que sair daqui na quarta noite. Porque a competição é sexta, sábado e domingo. A gente, todo mundo? Os quatro. E aí, na escola, tem que dar aquela colaborada. Aí, a mamãe dá uma ligada, papai... A Soraya avisa que ela, né, vai faltar por esse motivo. Às vezes, a gente chega na segunda-feira, num horário que... Não dá pra ir à aula. Não dá pra ir porque rodou à noite e ela já não descansou. Então, assim, a gente sabe que a gente tá prejudicando ela dessa forma, no estudo. E aí, a gente faz de tudo pra ela correr atrás da matéria, pegar com os colegas, procurar o professor, pedir, explicar... E os colegas têm boa vontade também, eu acredito que a maioria tem boa vontade em fazer parte dessa carreira, de alguma forma, colaborando com você. E os professores também, né? É isso ou não? É, muito. Você tem aquela mais invejosa e tal? Não, isso acontece em todo lugar. Mas, na maioria das vezes, eu acho que todo mundo tá a favor, tá querendo ajudar, colaborar. Agora, Oxavinho, tudo bem, os dois aí estão de boa, viajam junto, tá? Sobe espaço pra namorar, cara, o... Sobe, tem um tempinho. Tem um tempinho aí pra namorar, assim, que, ó... Que daí... Depois que inventaram o WhatsApp, tá mais tranquilo, né? Mas é... Eu faço faculdade também, de educação física. Ah, tá aí. Enforca uma aulinha aqui, outra ali, pá. É, sempre igual a Ana Laura também, isso. A Ana Laura faz isso, não, não. Fica mais ou menos nas notas, mas... Tá, mas consegue correr atrás e dá... Dá tempo pra dar uma namoradinha também. Dá tempo. Ana Laura, eu não vou perguntar, porque menina dessa idade, pelo menos a minha casa, não namorou. Bom, eu acho, né? E aí, Ana Laura? Sobe o espaço pra... Pô, que rapazinha é bonitinha, gatinha e tal, ou tá perto do papai e da mamãe, melhor não. Melhor não, né? Melhor ficar no assunto só do ciclismo mesmo, né? Vamos ficar só no ciclismo mesmo. Tá, vamos ficar só no ciclismo mesmo. Agora, seu pai falou de educação de um time. É isso aí? É, time Raiz e Boa. E pra mim, que sou leigo, explica detalhadamente, se possível, desenha. Eu sei que é time. Então, são vários atletas que fazem parte de uma mesma equipe, né? Como é que é o nível de competição com esse time? Qual apoio que você tem? Seu pai falou que você já recebeu bicicleta, suplemento, acompanhamento profissional. Mas além disso tudo, fazer parte desse time, com a idade que você tá, é bacana? Não, pra mim foi muito bom quando eu recebi a notícia que eu tava no time da Raiz, porque ela, aqui no Brasil, ela é a melhor do Brasil e ela tá morando na Espanha. Mas, pra mim, foi, nossa, uma coisa muito boa. E no time tem eu e mais um. E a gente tem um apoio muito bom que vem nas competições mais altas, nível mais alto. E os equipamentos, bicicleta, igual meu pai falou, eu ganhei tudo. Agora, Gustavo, tirando a parte do pai que a gente sabe que olha pro filho, todo filho de menino acha que o filho é o Neymar e tal, né? Todo pai olha pro filho e fala que é o Neymar. Às vezes o menino é uma perna de pão, o pai acha que é o Neymar. Não é o caso dela, a gente já viu pelos resultados que ela é fera. Mas com aquilo que você já viu do ciclismo, que você já percorreu, o caminho que você já percorreu, até onde você acha que ela pode chegar, cara? Assim, Olimpíada, sonhar muito? Não, eu não vou falar isso pra ela agora pra não criar uma expectativa grande, mas em casa, como é que é reunião de família em casa, depois que chega numa competição dessa, onde ela simplesmente alasou? Olha, Gelo, lá em casa, como são os quatro, né? Então, o assunto... Ciclismo. É ciclismo. Dificilmente não é, mas a maioria das vezes é. E a cobrança em cima deles, dos dois, até da Soraya também, é muito grande. Porque a gente treina muito e a gente tem que mostrar um resultado pra seguir adiante. No caso da Ana Laura, que você me perguntou, ela desde pequena, o que me chamou mais atenção nela foi a parte técnica, em trilhas. Uma menina, na época, com 10 anos, quando ela começou a demonstrar esse potencial, muitas pessoas nas corridas que a gente ia, determinada parte da pista, que era trilha, ela chegava com muita facilidade e ultrapassava muitos homens que tinham que descer da bicicleta e empurrar. E ela chegava e conseguia passar aqueles obstáculos e ir embora, sem botar o pé no chão. Isso me chamou atenção. A parte de resistência, de força... Isso se ganha com o tempo no treinamento. É, vem com o treinamento. Mas essa parte técnica é nato, né? Isso me chamou atenção nela. E a forma dela andar na Speed, que é a bicicleta de asfalto, que a gente anda, tem a de mountain bike, que é o chão, e tem a de asfalto. A forma que ela tem de fazer o pedal na Speed, o sprint dela é muito forte. Isso tudo me chamou atenção já desde o início. É, mas para quem tirou a rodinha da bicicleta com 3 anos... Agora, Gustavinho, qual parte que é mais complicada? O seu pai falou agora aí da técnica, da força física e tudo. Asfalto ou trilha? O que é mais difícil? A trilha é mais difícil. A trilha é mais difícil? Eu prefiro a trilha. Por conta dos obstáculos, o que que torna aquilo mais difícil? Tem pedras, tem umas descidas bem íngremes. Tem umas pedras, um tanto de pedras junto, chamada Rock Garden, que dificulta a passagem, tem que ter bastante técnica. Tem umas subidas puxadas que precisam de bastante força, explosão, para poder zerar elas. Não botar o pé no chão. Então, quando ele fala zerar, ele não botar o pé no chão. Ah, tá, isso é difícil. Mas aí, com treinamento, a técnica a gente adquire de acordo com a idade, ou quando você já... de acordo com a genética, né? Isso. Já vem de natureza. E já a resistência e a força é com o tempo, com o treinamento. E isso se dedicar bastante dá para conseguir os objetivos e alcançar o que você quer. Professor Araia, quando a gente fala de técnica, de física e tudo mais, você começou a andar de bicicleta com quanto tempo? Você falou assim, vou levar mais a sério esse negócio aqui. Porque o marido já, pô, já... Namorado já chega junto e tal. Aí vem filha e... Quanto que você... Ou eu começo a andar com essa galerinha aqui, ou então vou ficar em casa só lavando, passando para eles poderem chegar. Como é que vai ser? Eu comecei, deve ter uns sete anos, assim, a competir. Bastante tempo você também. Eu não comecei igual o Gustavo, de 13 anos, igual os meninos também, desde novinho. Eu já pratiquei outros esportes, mas depois que o Gustavo voltou a pedalar, que ele pedalou, fez faculdade, né? Trabalhou no caminhão, aí depois ele voltou a pedalar. Aí ele voltou sozinho, andando. Aí depois que a na hora estava um pouquinho maior, aí ele me convidou, ah, vamos ver se você gosta, né? Para eu não treinar sozinho. Aí eu comecei a treinar, gostei, né? E estou aí até hoje. Agora, quando a gente olha para os resultados, e a gente falava que agora há pouco com os meninos do voleibol, às vezes o resultado, ele passa a impressão para a pessoa, para quem está de fora, que é fácil. Pô, o menino falou que eu tenho três medalhas de ouro, duas medalhas de ouro, papá, filé, tá, com 13 anos, pô. E ninguém vê os tombos que a gente toma. E acho que no ciclismo, literalmente, né? Ou tem alguém que não caiu de bicicleta aí? Todo mundo já caiu, né? E bastante, né? É verdade? Então, assim, agora, o que é mais complicado, Gustavo? Fazer com que a família inteira vá para o esporte unida, ou correr atrás do patrocínio, correr atrás do apoio das empresas? No caso dela, veio até um apoio, mas muito em função dos resultados que ela teve. Mas até chegar a esse apoio para os resultados, como é que faz, cara? Olha, já é complicado. Eu sei que você é um camarada bem relacionado, tem muitos amigos e tal, mas só isso não conta. É, graças a Deus é o que você falou. A gente sempre consegue apoios, né? Depois você der o espaço aí, a gente quer agradecer. Claro, pode agradecer de uma vez, pode ficar à vontade. Manda ver. A gente chegou em Caratinga de volta esse ano, vale a pena lembrar isso. Eu fui para Carlos Chaves, nós formamos na UNEG aqui em 2005. A Ana Laura ia fazer um ano, ela nasceu em Caratinga. E aí nós fomos para Carlos Chaves porque na nossa área, a gente conseguiria ter aula dentro da cidade, eu e Soraya, tinha a mãe da Soraya para olhar na Laura. E a gente resolveu para Carlos Chaves. Nós ficamos 13 anos lá. E aí voltando para cá esse ano, Caratinga é espetacular para esse esporte, para o mountain bike. Sim. A topografia ajuda de muito, né? Ajuda muito. Então, o Gustavinho já estava aqui fazendo faculdade, né? Que ele já estava aqui, que voltou antes da gente. E aí veio essa ideia de voltar para Caratinga. Pelo ramo que eu estava mexendo, dava para ser aqui. A Soraya já estava com poucas aulas lá, né? De educação física. E a gente ia ver se conseguia ficar aqui também, com ela trabalhando. E aí veio essa necessidade de estar aqui. E nós fomos muito bem recebidos pelos amigos daqui, os antigos e os que a gente fez na bicicleta, no pedal. E a gente conseguiu, graças a Deus, assim, a gente sabe que falta muito. O equipamento é muito caro, as viagens são caras, mas a gente conseguiu o Bolsa Atleta para os quatro. Quero agradecer a prefeitura do Hospital de Caratinga, em nome da Juleni, o Leandro, o Dr. Uedo, né? Sim, sem dúvida. O Cleitinho também, que conhece a gente, que é nosso amigo de infância também. Amigo de infância também. Que sabe da nossa seriedade, do nosso trabalho, né? Ajuda muito. É a Fricau, né? O Toninho, o Rogério, o Samir, que é nosso parceiro, pedala com a gente. Show de bola. O Samir, depois que ele começou a andar com a gente, ele colocou com a gente no treinamento. Bacana. E treina junto. E aí, consequentemente, ele passa a conhecer melhor do nosso trabalho. Sem dúvida. Então, ele também sabe da seriedade e eles sempre estão ajudando a gente. Tudo que a gente precisa. Nesse uniforme da Ana Laura, por exemplo, a gente poderia colocar três logomagas dentro do padrão. Então, nas costas dela aqui tem a Fricau, tem a TSN, que é essa que está aqui, que é o suplemento, o Thiaguinho. O Thiaguinho. O Thiaguinho ajuda a gente com os suplementos. É a Academia Top Fitness. A Academia Top Fitness. Que a gente tem as portas abertas lá. Sempre foi isso, né? Sempre foi. Eu sei que não só para a gente, mas para os salários também. O Laboratório Santa Mônica, a gente precisa, essa equipe da Ana Laura pediu uma bateria de exames no início do ano e a gente conseguiu fazer lá. Então, também é um parceiro nosso. Eu fico muito feliz quando eu vejo empresas apoiando o esporte, porque esporte é a melhor ferramenta para a inclusão. Não tenho a menor dúvida disso. Sempre pensei isso. E quando a gente vê o resultado, é porque atrás existiu todo um aparato de pessoas que acreditaram no Gustavinho, na Soraya, em você, na Ana Laura. Sem esse pessoal todo, eu acho que ficaria mesmo com todo o talento de vocês. Eu acho que seria muito difícil que se chegasse a isso. Mais alguma empresa para poder agradecer? Tem a PH Bikes, que é o Felipe Patrick, que é um atleta também. Show de bola. Acho que todo mundo de Caratinga já conhece. Já esteve aqui no meu programa? É. Ele é um atleta de ponta, conhecido nacionalmente e respeitado. Pois é, mas em Caratinga, o que eu cobro muito é que eu acho que a cidade de Caratinga, os caratinguenses, principalmente aquelas pessoas que têm o poder de incentivar, eu acho que o reconhecimento ao feito dessa menina deveria ser muito maior e eu espero que seja muito maior ao feito dela, do Gustavinho, da Soraya, do Gustavo. Eu acho que a gente precisa começar a valorizar o que a gente tem de bom dentro de casa de talento. Às vezes a gente valoriza muito o que vem de fora e dentro de casa a gente tem talento de sobra e não valoriza. E esse valor que eu falo, ele obviamente, podendo ser financeiro para poder ajudar no custo e tudo mais, é ótimo. Mas nem tudo é só isso. Eu acho que a visibilidade, o incentivo, isso conta e conta muito, né, Gustavo? Nossa, e muito. Para a gente isso aí é fundamental, esse incentivo, esses parceiros que... Esse reconhecimento, né, do trabalho. O reconhecimento da população também. Sem dúvida. Que vê quando a gente está treinando e passa e buzina e... É porque quando essa garota vai lá em Uberaba e conquista as medalhas que ela conquistou, os resultados que ela conquistou com 13 anos, é a Ana Laura de Caratinga da Escola Estadual Princesa Isabel. Então, eu acho que todo caratingense deveria ficar orgulhoso como eu fiquei. Eu não sabia que ela era sua filha, eu não sabia que ela era a filha da Soraya, não conhecia a Soraya, não conhecia o Gustavinho, não conhecia ela. E quando eu falei com o Cleitinho, olha, eu gostaria que você levasse no programa para mim a Ana Laura, eu não sabia que ela era sua filha. Então, agora o reconhecimento está dobrado, porque o seu pai é fera, sou fã dele desde menino, né? Ele é mais velho que eu, brincadeira, não é não? Então, assim, esse reconhecimento é muito bacana e eu sou fã de quem faz esporte com paixão. Eu vejo que vocês fazem esporte com muita paixão. Quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? Espero que seja a primeira de tantas outras vezes que vocês venham aqui no programa, tá? Eu fiquei seu fã demais da conta, tá? Aquela brincadeira de namorar, só com 20 anos, tá? Que está liberado, tá bom? Só com 20 anos, não pense nisso antes. É o que o Gustavinho já está com barba e tal, já pode dar uns pulinhos dele fora. Vico, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. E assim, gente, a gente fica muito feliz quando a gente recebe pessoas desse nível aqui, né? Que engrandece o esporte de caratinga, que faz com que o esporte de caratinga seja reconhecido fora, além das nossas montanhas. Porque tem gente que realmente leva o nome da cidade além das montanhas, além da Pedra Itaúna, além do Santa Rita, vai para fora de caratinga. Isso é muito bacana. E é muito bacana para que a gente entenda que até se chegar nesse nível, teve muito sacrifício. Muito sacrifício. Quando o Gilson Bispo falou aqui, pô, eu fiquei impressionado que no outro dia ela estava treinando. E é assim que funciona, né? Aquela pessoa que acha que vai ser atleta, vai dormir até meio dia e tal, esquece. Não vai. Não vai. Não é isso? Tem que se dedicar. Não é verdade? É verdade. Deus parabéns para você mais uma vez e parabéns para vocês. Tá bom? Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência, pela preferência, pela paciência. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. Aquele abraço.